Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com a Maggie. Hoje eu trouxe para vocês a receita de um arroz de forno cremoso. Gente, vocês não tem ideia de como esse arroz de forno é gostoso, é fácil de fazer. É um arroz de forno um pouco mais elaborado, uma receitinha especial, para um almoço especial, para um jantar especial. Então, bora lá anotar os ingredientes e como preparar esse delicioso arroz de forno. Vou estar usando 10 a 12 tomatinhos pequenos, que corta ao meio, e também 3 pedaços de tomate seco, que eu também piquei. 100 gramas de bacon picado e também 100 gramas de presunto picado. De 10 a 12 azeitonas, uma caixa de creme de leite, 1 lata de milho verde, 1 lata de ervilha, cheiro verde picado, a quantidade que você deseja, 250 gramas de queijo mussarela ralado, também coloquei 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, aqui junto, 1 requeijão, 1 bola de queijo de búfala, e 4 xícaras de arroz já cozido. E depois que a gente já separou todos os ingredientes, eu já coloquei o arroz em um bol maior, e aqui eu vou colocar todos os ingredientes, e vou misturando bem. Enquanto vou adicionando os ingredientes, deixo eu te perguntar, é a sua primeira vez por aqui? Se for a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever, é bem fácil, é só clicar em cima do inscrever-se, e logo você estará inscrito. Também ative o sininho, aí toda vez que eu colocar uma receita, você será notificado. E se você puder, compartilhe esta receita com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão esta receita, e o meu canal. Quero aproveitar também, e mandar um beijo especial, para todas as pessoas que já estão inscritas no meu canal, agradecer cada um de vocês por estarem aqui, e pedir mais uma vez, para deixarem o joinha, deixar um comentário, e também se puder, compartilhar esta receita. E assim, você estará ajudando a fazer o meu canal crescer. E voltando a receita, viu como é fácil? É só colocar todos os ingredientes aqui, e a quantidade também, não precisa ser exatamente essa que eu coloquei, você pode colocar um pouco mais, pode colocar menos, se tiver algum ingrediente que você não gosta, tira, substitua por outro, mas assim, faça esta receita, porque eu tenho certeza, que vocês vão gostar. É muito simples de fazer, e muito gostosa. Gente, esse arroz de forno, fica super cremoso, vocês não tem ideia, de como fica gostoso. E na hora de servir, eu sirvo com uma saladinha, de rúcula, ou uma salada de folhas, alguma coisa assim, porque não precisa colocar nem um ingrediente a mais, você não precisa ficar se preocupando com vários pratos, porque ele é um prato completo, muito gostoso, e assim, se prepare para receber elogios, e vão pedir bis, porque é muito bom. aqui eu vou cortar o queijo de búfala, tudo em pequenos pedaços, para depois a gente colocar, depois que o nosso arroz de forno já estiver na refratária, a gente vai colocar ele dentro. Vou acrescentar também aqui, uma colher chá de orégano, e uma pitada de alho em pó. Gente, faz toda a diferença, alho em pó deixa o prato muito saboroso. Agora é só misturar bem, todos os ingredientes, e passar para a refratária. A refratária vai estar untada, com um pouquinho de azeite de oliva, ou uma manteiga, ou um óleo qualquer, e aí é só colocar o arroz dentro. Quero aproveitar e falar para vocês, de um canal parceiro, que é o canal Oráculos Cristal, Sol, Lu e Estrelas. A Cristal, ela tem um canal de baralhos ciganos, ela faz tiragens diárias. Gente, se você não conhece esse canal ainda, dá uma passadinha por lá, não esquece. Oráculos Cristal, Sol, Lu e Estrelas. Um beijo, Cristal! E agora, a gente vai colocar o arroz de forno, na refratária untada. Gente, façam esse arroz de forno cremoso. Ele fica muito gostoso. Pensa numa receita muito gostosa, que realmente vale a pena você fazer. É uma cremosidade, assim, que vocês não têm ideia. Um sabor especial. É um prato muito delicioso. E depois que eu coloquei o arroz todinho na refratária, eu vou espalhar o queijo de búfala. Vou colocar por dentro, assim, espalhando, né? Bem por todo o arroz. E depois que eu coloquei o arroz de forno, que eu espalhei bem, já coloquei o queijo de búfala, eu vou colocar por cima umas duas colheres de sopa de maionese. Gente, deixa um saborzinho que vocês não têm ideia. E por cima, vou colocar os dois queijos. O parmesão ralado e o queijo mozzarella ralado. No meu, até que faltou um pouquinho nas bordas, assim. Mas se você quiser colocar mais, também fique à vontade, tá? Porque, quanto mais queijo, mais gostoso fica. Aí é só levar para o forno pré-aquecido, a temperatura de 180 graus, por mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Como eu sempre falo, depende do forno, tá? E aqui está o nosso arroz de forno pronto. Nosso arroz de forno super cremoso está pronto. Gente, é muito gostoso. E vocês viram a praticidade? Não vai sujar panelas, é tudo separadinho e você coloca, mistura tudo ali cru mesmo e só leva para o forno para assar e está pronto. E agora é só servir e se deliciar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desta receita de arroz de forno cremoso. Muito obrigada por assistirem a este vídeo. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com Amé. E aí E aí E aí E aí